E aí galera, só vou fixar o comentário aqui, esperar a galera entrar, e aí, já vou te chamar, viu? Só vou fixar o comentário aqui. Bem-vindo, gente, no meu sexto Baixo-Papo Cultural hoje, foi a Yaya Drummond, só vou chamar ela aqui. Tudo! Tudo bem, e você, querido? Tá boa a imagem? Parece que a imagem tá meio assim, estourada. Tá vendo bem? Tá te vendo super bem, tô. Então, vou começar aqui, né, gente. Hoje é o sexto Papo Cultural, convidando minha amiga aí, querida Yaya Drummond, cantora, compositora, cantando o coral lírico do Palácio das Artes. E só antes de mandar a Yaya se apresentar, vou mandar um parabéns hoje pra Casa da Ópera, que é o teatro municipal mais antigo, né, das Américas, fazendo 250 anos hoje. Teatro importantíssimo, no qual, acho que foi o primeiro teatro do Brasil, é um dos primeiros, né? Não tenho certeza se é o primeiro, primeiro. Mas foi o primeiro teatro, eu acho, a ter mulheres negras a interpretar, encenações, né, que na época era proibido. É um teatro com muita história, com muitas causas importantes, então acho que é bom a gente dar esse parabéns pra Casa da Ópera, né? Um dia muito especial. Vicente Gomes, minha tia Zumira que trabalha lá, todo mundo. Isso aí. Pode se apresentar, Yaya, pra galera. Uai, gente, licença pra chegar aí, né, na casa do Túlio, na casa de vocês. Yaya Drummond, sou cantora, compositora aqui de Belo Horizonte. Além de ter um trabalho com musicista popular, né, também trabalho no Coral Lírico de Minas Gerais, com cantora efetiva, né, do corpo do Palácio das Artes. E tamo aí, na vida aí, ó, cantando cadinho. Muito bom, Yaya. Acho que essa tecnologia dessa coisa do ao vivo, que sempre teve aí, mas ninguém nunca usava. Parecia que era uma coisa até meio brega, meio obsoleta, né? Tinha essa ferramenta, mas a gente não usava pela coeriria do dia a dia, né? Agora ter essa ferramenta aí, pra gente se juntar, né, dessa forma, acho que nada à toa, a gente vai, a conexão vai ficar cada vez maior do que já era, né? Aproveitar esse tempo. Na verdade, eu acho que assim, que é uma ferramenta, uma ferramenta poderosa, na verdade, né, que a gente pode se conectar com quem tá longe, mas também não substitui a coisa do tá perto, né, do calor humano. Inclusive na escuta, né, por exemplo, a gente pode até ver muitos shows e tal, mas é muito diferente você ouvir o instrumento ressoando a madeira dele ao vivo, né? Não medido por uma caixa de um celular que vai ressaltar tais harmônicos, é outro tipo de escuta. Então, assim, o ao vivo eu acho que é muito importante por causa do calor e dessa troca de verdade, mas também isso é, de fato, uma grande ferramenta que tá nos ajudando a se manter conectados nesse momento de pandemia dentro de casa, né? Na verdade, não existe mais lugar, a gente tá todo mundo no mesmo lugar, não tem mais hierarquia. Se a gente tá na cidade, na capital, no interior, no norte, no sul, não existe. A gente tá no mesmo lugar que é ocupando esse espaço virtual. Sim. Nada substitui a presença física, né? Isso não substitui mesmo, não. Mas eu tô achando incrível a conexão. Igual semana que vem já tem uma live marcada com o Fernando Nunes, que é o baixista do Zeca Baleiro, tocou com a Cássia Hélio, a Cuxo. Tem vários convidados legais, a galera agora tá tendo mais tempo de conversar mais uma com a outra e também ver o trabalho um do outro. Que essa galera eu sempre desenhei, nunca, quase nunca tive atenção dessa galera já mais consagrada. Eles estão parando pra observar. Marcações de três anos atrás. É a ressignificação do tempo também, assim. A gente tinha entrado numa coisa meio louca, numa engrenagem, pelo menos assim, que eu percebia na minha própria vida, era uma engrenagem de trabalho, assim. A gente sempre tem que estar produzindo, né? Sempre tem que estar produzindo. E acaba que esse sempre tem que estar produzindo nos separava de... nos impedia de manter, de fato, uma conexão com as pessoas, né? Então, assim, é a hora da gente parar com calma, sem aquela ansiedade de ter que fazer alguma coisa pra conversar com alguém, pra assistir uma live, pra ver, pra ler um livro, né? Pra olhar pra Lua, que tá maravilhosa, e simplesmente apreciar, assim, aquela pressa, né? Aquela pressa de ir pra onde? Pra qual lugar? Fazer o quê? Então, isso ressignifica muitas coisas também, assim, nesse momento. É um beijo aí pra todo mundo que tá entrando, né? Ela vai começar aí com uma musiquinha pra nós, né? Uai! Pode tocar aí. Só tô falando, só começar a gente falar, falar, falar. Eu sou bom de papo, você também, a gente vai até amanhã. Ah, menina, eu sou bom de papo demais. Se tiver um cafezinho, então, com um capão de queijo. Já era. Vamos de novo. Já era. Aí, é, a música, assim, quando você for tocar a música, é bom falar o nome da música, aí só pra galera saber o título. Sim, sim, claro. Então, eu vou abrir com uma canção, que é minha e da Sofia Cupertino. A música é minha, a letra é dela, chamada Menina Coragem, que vai estar no meu disco assim que eu terminar de gravar, né, gente? Assim que a gente conseguir voltar a fazer as coisas, né? De uma maneira mais, assim, podendo sair de casa, eu vou terminar. Tá, mas ela, sua menina Coragem. Sofia Cupertino, grande artista também. Mineira. Grande artista. Vem cá pra ver, me dê a mão, não vá cair. Silêncio ao vento, ao céu e ao mar, deixa fluir. Vem límpida água, serpenteando entre as pedras locais. Se vai, seus pés precisam caminhar, crescer, ganhar a imensidão, coragem. São muitos a te guiar, britos, cabocos do mar. Vai lá pra ver, me dê a mão, não vá cair, te fiz mulher, pra não temer, pra ser feliz. Vem cá pra ver, me dê a mão, não vá cair, né, pra ser feliz. Vem cá pra ver, me dê a mão, não vá cair, né, pra ser feliz. Vem cá pra ver, me dê a mão, não vá cair, né, pra ser feliz. Vem cá pra ver, me dê a mão, não vá cair, né, pra ser feliz. que lindo composição sua com a Sofia minha com a Sofia maravilha irmão, muito lindo mesmo vou mostrar para o pessoal esqueci de mostrar isso aqui é a gente que eu fiz ela tem um tempinho já a diferença do cabelo eu tenho que fazer um atual seu você já mudou bastante é engraçado a forma que eu conheci você foi justamente virtual eu sou muito amigo da Jéssica a gente estudava junto e a Jéssica também eu nem sabia que ela mexia com música, com arte, com tudo foi um dia que eu levei o violão para a escola e ela também tocou um pouquinho eu vi que ela, nossa senhora, ela é uma grande artista todas as paródias das aulas ela fazia tudo incrível aí eu vi esse vídeo do Mineiro Eu Sou aquela música dela que você cantou junto projeto Inéditas 2015 aí eu adorei aí já fui chamar você para conversar e tudo já me dando maior força ali que eu nem tinha meu projeto do livro ainda esse livro aqui você estava me contando que você estava pensando em fazer esse livro sim e você disse que estava desenhando e se podia me desenhar gente, olha que privilégio a pessoa te mandou mensagem eu acabei de conhecer eu já quis direto te fazer porque é incrível eu adorei seu trabalho sua voz sua interpretação e tem até aqui as fotos do dia que a gente a primeira vez que eu encontrei você foi no foi por acaso foi no foi aqui, no meio da rua mesmo perto do Palácio das Artes chegando para trabalhar eu pedi um estranho tira a foto nossa aqui do nada a gente nunca tinha esse falado pessoalmente aí esse registro verdade aí foi na correria do dia disso aqui depois teve esse aqui é o desenho e aqui tem a essa foto aqui lá no conservatório conservatório do FMG no show da Electro foi o show da Jéssica é, show da Jéssica show de despedida da elétrica era o show de despedida foi despedida? não foi de comemoração de 10 anos? sei lá é, acho que foi 10 anos isso mas acho que era o último show deles ao vivo depois cada um possivelmente porque aí virou dois lados o Luiz Rocha foi para um lado a Letícia e ela fizeram dois lados e aí cada um foi fazendo outros projetos fecharam o ciclo mas foi legal demais aí eu te conheci conheci o Marquinhos de Moraes também nesse dia foi tudo nesse dia conservatório legal demais e você também canta com o Rogerinho o Rogerinho é um amigo também de Estabilito de muitos anos meu amigo o Rogerio é um amigo super querido do Coral Lírico grande tenor ele assim não é só um colega de trabalho ele é um amigo mesmo que eu conhecia no próprio coro mas a gente tem um laço muito muito forte a gente é amigo assim de parceria sabe uma grande pessoa um grande artista também eu cantava no Coral Libre Cantar ele canta no Canarins a gente ficou muitos anos aí nessa saga aí do canto coral fiquei quatro anos no Libre ele bastantes anos você cantou em coral você cantou em coral também Túlio? cantei 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 muita coisa latim, alemão tipo umas músicas alemã Al-Soh-Hart Gott-Werge-Lieb só cantando em coral é isso aí sei falou a frase inteira aquelas músicas meio sacra você era o que parei em tenor? era tenor tenor um mais agudo mesmo tenor você é tenor um Túlio? tenor um eu preciso ouvir essa voz tenor um hein gente cadê essa voz tenor um? tenor um cantava umas coisas porque a Diva apareceu no seu sarau lá pra dar uma palhinha e aí ela fala um sarau aí gente na madruga o que eu dei a pra aproveitar tá vindo com as lá a gente acaba você acaba descobrindo coisas que você não sabia também de mim e eu de você e da galera toda dos convidados verdade a gente nunca tivemos tempo assim pra parar pra conversar as lives tá trazendo isso isso que eu tô gostando com todo mundo que eu tô conversando assim muito legal conhecer a galera é a gente tá se conectando mais impressionante a gente precisou se desconectar fisicamente pra talvez voltar pra um lugar de um entendimento que a conexão parte assim de outras formas e que é possível a gente tá sempre conectado e ligado uns nos outros pra entender mesmo essa coisa da coletividade a gente vive pra viver em sociedade gente a gente vive pra estar junto sabe pra dar as mãos essa coisa do ao vivo da tecnologia acho que uma vez por semana a gente já podia estar fazendo isso não precisava ser direto igual tá todo mundo fazendo tá todo mundo em casa mas a gente esperou igual você falou acontecer essa coisa toda essa bagunça toda pra todo mundo valorizar mais o amigo valorizar mais o trabalho de cada um né coisa que acontece no universo pra melhorar tudo mesmo eu tenho um projeto que ele tá até parado nessa epidemia ele chama Live na Rede na verdade era essa a ideia né mas assim mais do que só fazer uma live a gente unia três artistas e a gente aprendia eram nove canções então a gente aprendia as canções uns dos outros que também era uma forma de fortalecer e de estudar a música do coleguinha porque a gente passa tempo de ver a música do Chico, Caetano, Milton que são grandes referências e a gente não pode negar eu bebo dessa ponte até hoje mas a gente às vezes não se debruça na obra do amigo então assim sentar e aprender a música da Lívia Taboraí aprender a música do Clívia Honorato do Marquinhos de Moraes da Lívia Sofia você debruçar sobre a obra daquela pessoa te faz ter um aprofundamento maior assim da linguagem do que ela tá querendo dizer com aquilo então a gente fazia live na rede uma vez por mês e o final de cada semestre a gente fazia um sarau com todo mundo que tinha participado no semestre mas aí quando começou essa história de pandemia a gente deu a gente preferiu não fazer olha que coisa a gente tá fazendo um quad live mas aqui apareceram muitas ações e essas pessoas eu também assim eu continuo trabalhando remotamente pelo coro eu não paro de trabalhar a gente recebe um plano diário de trabalho assim que é um trabalho puxado e acabou que eu tô fazendo esses encontros remotos com pessoas que eu também sempre quis trabalhar e nunca tive tempo de juntar e fazer esses vídeos que cada um grava na sua casa acabou que a gente deixou encostou um pouco o live na rede lá que era eu, Marquinho e a Jéssica com a Alexícia na verdade eu sempre assisti quando tinha live na rede eu gostava e fazia às vezes na casa de um na casa de outro na casa da Jéssica na casa legal mesmo você valoriza mesmo você tira as músicas mesmo ontem mesmo você tocou a do Costura da Vida não, foi o Deixo o Erê que você tocou Nath Rodrigues que você tava tocando também isso é legal demais mostrar pro pessoal a música semana passada eu toquei Lua Fina da Dé Mussolini e da Sofia olha aí a gente tem tantas artistas espetaculares e obras eu vi esse vídeo do seu coral achei legal demais não para os projetos não para os projetos não para os projetos não para o que eu estou dizendo a gente tá aproveitando essas pessoas que estão aí o Rogério essas pessoas elas são todas do Coro Lírico trabalham comigo mas esse vídeo a gente fez a parte do Coro Lírico porque a gente tem os trabalhos do Coro Lírico Anabila tava na live ontem essa teve na live já também essa outra aqui não teve? não, a Clara não não, essa é a Clara a Diana é outra muito bacana a estética legal esse foi um vídeo de quarentena e feito assim por amigos porque tem as ações que são do Coro Lírico específicas do Coro Lírico essa ação é uma ação nossa assim é aí galera dá uma moral para a Yaya lá o YouTube dela oficial Yaya Drummond vamos fortalecer inscrever no canal ajudar o artista independente depois vai aparecer aqui vai carregar pode tocar mais uma música o YouTube é só assim é uma boa plataforma porque ela não fica mandando aquele monte de notificação e quanto mais inscritos é melhor que libera umas ferramentas que a gente vai trabalhar melhor então se vocês poderem colaborar não só o meu o meu perfil tem 1400 pessoas porque eu publico muitos vídeos de tudo que é coisa de artista não publico só coisa minha acabou que ganhou um alcance legal tem acho que 1400 e pouca pessoa aí começa a liberar você pode postar fotos você pode postar é pode fazer live também lá pelo YouTube fazer live dá para fazer só que tem que liberar de acordo com a quantidade de inscritos é mas se puder é lá a gente é a Drummond todo mundo seguindo sabe ela que me iluda e tem a página oficial dela também do Facebook que sempre tem ela sempre coloca tudo lá também depois eu coloco pode tocar então essa música que eu vou tocar agora é só minha e ela chama-se Marear não vai estar no disco porque ela é uma mais recente canta são as ondas ao despertar o ar prateando o véu de mim correm soltas pelo mar dentro desaguando-se foi quando viu também sentiu o movimento do ar roçando a costa revirando o ar revirando as ondas se acendeu o verso em canção o arrepio na onde se move água toda transportada o ar o ar que brote em som suspende no abismo que cultiva em paz se lança se lança ao infinito para navegar pelo ar azul voraz se não foi foi quando viu também sentiu Água a caminhar, enchendo espaço Feito inovação, compreendeu O verso e canção O arrepio na pele, hoje livre Corre vento a suspirar Foi então que neste mundo de Apeia se fez tormenta No caminhar de dois na mesma direção Dos sentidos, dos vestidos Ao léu e no amanhã Pode sonhar o encontro e repousar No cais de nós, em Mãe Sinal Indecida Eita, que lindo Eu sei aqui em Aro Preto É, estou em Aro Preto Na sua cidade Dá o foco, né? Que lindo Bonito, viu? Nossas músicas, pelo amor de Deus Obrigada, gente Você é um artista completo mesmo Você misturou o lírico com a música popular E interpretação Você já fez teatro, alguma coisa também? Na verdade, eu penso que minha vida funciona sempre para me servir para eu cantar melhor Então eu já fiz muitas coisas que me agregaram valores enquanto artista Eu já fiz muitas oficinas de teatro, eu já fiz aula de circo, eu já fiz muitas aulas de danças diferentes Já fiz aulas de ritmo de dano Capoeira Capoeira é uma filosofia de vida Capoeira é uma filosofia de vida Capoeira eu faço até hoje Mas, assim, tudo para servir assim, para me alimentar mesmo, sabe? Alimentar minha alma, né? Para eu ter o que dizer Para eu... Enfim Para você regar todas as coisas que tem Tu complementa, né? É Eu estou ouvindo um zoom do seu... Tá, tá dando zoom? De você É Agora De som, meio... É Agora tá dando? Deixa eu ver Ainda tá dando? Deve ser do computador, que ele tá perto do computador O computador tá ligado, que perde o zoom E travou Agora parou Parou? É porque ele tava encostado no computador Agora parou? Parou Estava dando os tech tech Não, parou não De vez em quando volta, é É É porque eu gosto de deixar o computador ligado Porque eu gosto de fazer as projeções das fotos As coisas Dá para fazer isso Se eu deixasse tudo desligado, mas É, acho que fica legal Se você colocar fone não ajuda, não? Deixa eu ver O foda é que eu só tenho Eu tenho só um fonezão grande Ah, tá Vou pegar Me alimentando aí Vamos ver se melhora Como é que tá pra vocês aí, gente? Vocês estão assistindo? Tão ouvindo esse barulhão também? Tipo Tudo assim? Ou é só um pra mim aqui? Vou ter que tirar a carta O celular que tá me salvando O celular da minha mãe Fazer uma trilha aí quando você se arruma Sim Nem sei onde é que encaixa o fone do celular Melhorou? Deixa eu ver Nossa, melhorou muito Tá fazendo um super barulho Ih, mas não tô ouvindo nada Acho que não vai rolar com o fone, não Vai ter que ser assim mesmo Tá ruim? Não, tem hora que a hora deu uma parada Tinha hora que eu tava fazendo tipo É mesmo? Ué, as pessoas estão dizendo que tá tudo bem, turo Então vamos Então vamos Deixa eu só ajeitar aqui Vambora Pra não perder tempo Pode tocar a música mesmo Essa aí é com a Leopoldina, né? Que você compôs Ah, eu tava só brincando aqui Enquanto você se arrumava É Não pode Quer que toca mais? Ah, não Tô só Eu fui pedindo, né? Foi bom você falar pra eu testar o fone Porque eu nunca tinha testado também fone ao vivo Eu tenho que arrumar um fonezinho menor Igual vocês têm Esse fone grandão É muita bagunça Porque o cabo dele é solto O fone é solto Aí tem que ficar ligando Um monte de coisa Mas é isso mesmo Vamos falar mais de algumas coisinhas aqui Que eu separei a pauta aqui Deixa eu ver Esse projeto Inésitas aí que você fez Foi em 2015, né? Foi em 2015 É Legal Na verdade foi um projeto que quem produzia era a Nath Faria Inclusive a gente mora na Espanha E na época, né? Era um projeto que juntava sete mulheres E cada apresentação era um tema Nesse caso foi Nessa edição Foi a edição de compositoras Jéssica Rodrigues A Jéssica Senhorine A Jéssica Senhorine Senhorine aqui Zé Lico Zé Lico Michele Andreazzi Cláudia Manso Cláudia Manso Bia Nogueira Eu E a Irene Bertacchini Irene Bertacchini Muita gente foda Juntas Só Um monte de canta-autora aí Compositor Só mulher bonita Essas mulheres aí Essas mulheres de BH A Cláudia não Mas a gente já Adotou a Cláudia também Eu já desenhei todas ali Dessa trupe ali Todas Todas já foi Faltava a Cláudia Manso Eu fiz ela já Maravilhosa Essas meninas Demais Tem que chamar depois Cada hora uma Vamos ver se eu chamo a Cláudia Manso Também depois Que ela tem um trabalho Bem diferente também Música chilena Essas influências da Violeta Parra Ah é Mas é É o que ela é O disco dela Tem O disco dela É o disco da Cláudia A gente vai tocar Na mão Ela toca Charango Não Charango não É Charango ou é 4? 4 Ela toca 4 Toca a percussão Enfim Tem essa linguagem toda Que ela constrói E agregando valor também Com o que ela Com o que ela vivencia aqui Que eu acho lindo Que é a coisa do contá Da música mineira Então assim É um disco muito interessante Vale muito a pena Acho que chama Mirada Para uma coisa feminina Uma coisa assim Esqueci o nome do disco Mas é um disco muito bonito A Cláudia Sim O som melhorou Porque minha mãe Arrumou um fone aqui Para mim agora Melhorou Melhorou Melhorou? Então tá bom Eu vou deixar o fone aqui Qualquer coisa E essa composição Você compôs quantas músicas Com a Leopoldina? Que é outra Cantora linda Com a Leopoldina São duas Duas músicas, né? E a Leopoldina A Leopoldina é uma coisa Porque ela é muito prolífera A Leopoldina O processo dela De composição É assim Quando eu mandei O texto de Amor em Gotas Eu mando Aí quando dá Aquele azulzinho No WhatsApp Você diz Ah, Leopoldina viu, né? Aí tá assim Leopoldina está gravando Um áudio Eu acho que ela Tá respondendo Tipo assim Ó, gostei Não gostei Funciona, não funciona Dá pra fazer Não dá pra fazer Ela responde cantando Tipo Nossa Ela é incrível É incrível Ela vai parar de gravar Aí grava outro E vai construindo a música Assim Ela tipo Num impulso Assim Essa mulher é uma mulher É demais Eu amo Ela conversa muito Quando eu converso Com ela também No WhatsApp Ela é gostoso demais Conversar com ela Ela é um amor Ela parece que Toca na nossa ferida Onde é que a gente Tá sentindo Às vezes alguma coisa Ela sabe usar as palavras bem Eu gosto muito De conversar Da arte dela É muito amorosa É ela aí, gente Conheçam Quem não conhece ainda Que tá perdendo vida Quem não conhece A Leopoldina Tá perdendo vida Eu concordo Tá perdendo vida Total Tá perdendo É alguma coisa Ela é um trem Nesse papo Que eu criei pra isso mesmo Eu acho que eu fico Meio É um meio egoísmo meu Conhecer tanta artista bacana E não compartilhar Essa turma toda Que depois que eu fui estudar Em BH Que eu ficava só aqui Na região dos Inconfidentes Itabiria, Toro Preto Aí fui estudar em BH No Senai lá Design Grafic Aí conheci essa safra toda Da música mineira E eu gosto de conectar Com não só Minas Eu fiz uma live Com a Kaká Nascimento Que é cantora Mirim Hoje ela cantou Na estação primeira de Mangueira Teve uma live Na Mangueira Vocês já Cantou lá na quadra Hoje Ela cantou o samba da Marielle Esse dia foi incrível A irmã da Marielle Entrou na live A Aniele Acho que eu já sei Até se fazer A Mônica Benissa Apareceu também Todo mundo Foi incrível E aí eu chamei ela Chamei a Kika Tristão Também que é do Rio Que ela é dubladora Da Pocahontas Da Jasmine As princesas da vida Ela cantou todas Essas trilhas Da Nala Aí foi lindo também Nossa É uma mistura Igual você tá fazendo No seu sarau O seu sarau é incrível Quem não conhece A gente segue A Yaya Vira e mexe Já faz um sarau Sobre De madrugada E tem dança E tem música E teatro Tem tudo Muito legal Tem música erudita Música popular Tem tudo pra gente Fazer isso Só prosa boa As coisas são As coisas são complementares Elas não são A parte Elas são complementares A música erudita A música popular Os instrumentistas Da cena As pessoas estão no mesmo Sabe o que eu sinto? Eu sinto que eu tô caminhando Por um jardim Aí eu paro Pra ver uma margarida Paro debaixo de uma árvore Cada um deles É uma coisa dessa Entendeu? É uma árvore Todo mundo colabora Todo mundo tá ali Todo mundo ali Faz parte daquilo É o que eu sinto Com a música de Minas Com a música aqui Todo mundo De todas as áreas É o que eu ando Nesses três e-mails Na verdade Que é a música erudita Popular E a música tradicional Com a capoeira Então Tudo isso É bastante complementar Não é nada Que funcione à parte A gente tem que se aprecer Criar mais e mais pontes Fortalecer mais os laços Entre umas coisas e outras Agradecer Agradecer A todo mundo Que tá interagindo Entrando aí O Pedro Silva Meu primo Violonista também Tá aí prestigiando a live Toda a galera Que é muita gente entrando E comentando E um abraço A todo mundo aí Que tá prestigiando Denise Abraço a todo mundo Carolina Vitória Aí Denise Drummond Falando Drummond Nossa Sua filha é demais E o Denise Incrível Pessoa Sensacional Como músico Como artista Como tudo Manda Com a Leopoldina Pra gente não perder A filha da meada Mano Deixa eu só tirar Um fone É a morena faceira A morena faceira Que eu quero Tchau 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 Amém. 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 Né? Ainda mais com essa frequência de lives, né? 70 mil lives simultâneas. Todo dia. Nossa, é muita coisa. Agora o Pereira estava te falando, eu vejo ele direto na live da Teresa. A Teresa Cristina eu comecei desde o início de ver as lives dela, né? Ela começou em março. Quando ela ainda nem era conhecida e respeitada. Pra você ver, a Teresa tem uma estrada gigantesca cantando samba, né? Corpelense, cantando com o Paulinho da Viola, todo mundo. Sim, sim. agora que o pessoal tá parando pra observar o trabalho dela, assim, de 160 mil de março pra agora aumentou quase 50 mil seguidores no Instagram dela, assim, questão de dois meses porque ela tá fazendo live diária, né e ela tá aí, ó tá aí, ó acompanhada já tem muitos anos cantando semente, cantando com todo mundo, né respeitadíssima ali no Rio e tudo mas você vê que ela não tinha esse alcance nacional e mundial até que é quase 3 mil pessoas simultâneas nas lives dela e olha que a Tereza, se não me engano teve uma época que ela tava abrindo vários shows, teve uma turnê do Caetano que é ela que fazia a abertura do show e mesmo assim as pessoas ainda, né, não credibilizavam assim, né, tipo, não davam o valor que ela merece mesmo não só o canto, o conhecimento musical, histórico, né ela fala de tudo, da história do samba, da música brasileira, a live dela cada dia tem um tema, Lulu Santos, aí fala tudo Lulu Santos da vida dele, da carreira quando foi lançado cada música compositor de cada música e tudo na cabeça dela ela não lê nada, não lê nenhuma letra canta obra toda de Ney Lopes obra toda de Elton Medeiros de Nelson Cavaquinho tudo de cabeça quando ela vai ler alguma coisa ainda ela fala que essa aqui eu não tô lembrado de ele Gilberto Gil aparecendo lá porque tá todo mundo aparecendo lá Caetano Veloso, Gil os Caini e tudo tá viciante essa live dela igual o seu sarau você começou, você viu que o Pererê tá entrando direto é porque ele a gente tá na live da Tereza direto ele tá vira e mexe ele tá entrando a Tereza chama ele que a pessoa pediu muito pra chamar o Pererê e ela não conhecia direito ela não conhecia nem o Tizumba pra você ver pra você ter uma noção que às vezes a arte nossa tá muito escondida aqui em Minas, né e o pessoal sentiu o Tizumba muita gente conhecia mas a própria Tereza Cristina assim, não tinha conhecimento do trabalho dele chamou, ela ficou até chorou de emoção de ver o Tizumba cantar porque é emocionante demais Tizumba e Pererê é, precisa ultrapassar essas montanhas aqui, gente precisa voar por aí é, o que você falou faz muito sentido no início como é que a gente tá tendo a oportunidade agora porque a gente tá de fato agora no mesmo lugar eu vou dizer não tem hierarquia tem, por exemplo São Paulo como polo e os artistas estão lá ou estão aqui ou estão no interior na capital enfim a gente tá no mesmo espaço que é esse então isso horizontaliza muito mais assim o acesso e o interesse também das coisas, né e vai chegando as coisas o Tizumba tá aí tipo assim há décadas fazendo um grande trabalho há décadas ele é grande ator também de uma maneira assim exatamente de uma maneira muito profunda um grande ator cantor multiartista multiprodutor muito estudo já era pro Brasil inteiro tá consumindo Tizumba há muito tempo ele fez aquele filme seu narrador de Javé eu tava vendo um dia eu nem tinha sabido que ele tinha feito esse filme eu tava vendo o filme e o Tizumba apareceu lá cantando uns repentes uns negócios muita coisa que ele já fez falta a gente empurrar mesmo tá sempre acolher acolher juntar criar os projetos sim e a Tereza tá fazendo muito isso eu achei legal isso que ela é uma das artistas que eu vejo que tá mais militando que tá mais mostrando trabalho independente e os consagrados já também mas na live dela ela põe assim 20, 30 artistas que ninguém nunca ouviu falar de Londrina de Ceará de tudo que é lugar isso tá legal demais bom pra todo mundo, né pra gente igual você também fez seu sarau colocou lá o dançarino bacana demais os caras fizeram uma dança bonita tem vários dançarinos né de vários estilos que você conhece achei legal gente, eu conheço gente mais aqui nunca tinha ouvido falar desses caras na verdade eu sou eu sou privilegiada de ter esse monte de amigo lindo que faz assim um monte de coisa e também tudo eu sou eu me identifico muito com você nesse aspecto por exemplo eu consumo muito a arte feita agora né eu saio de casa pra ver a arte independente eu vou nos eventos e assim ai 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 você canta MPB você vai no evento de MPB não eu vou no evento de todos os eventos eu vou no funk eu vou no rap eu vou na MPB óbvio eu vou na Mosqueiro Dita eu vou na ópera porque eu canto a gente não se fecha né a gente vai do clássico a favela eu vou em tudo eu vou em tudo eu quero saber de tudo eu quero claro dentro das minhas possibilidades né de vida mas eu quero ver quero ver o que as pessoas estão fazendo o que elas estão querendo dizer agora contemporâneos meus na cidade na minha cidade que eu nasci que eu sou criada que eu vivo sabe aí o São Dias prestigiando a live grande joleiro também cheio de assista mineira aí valeu por sinal um abraço pra todo mundo que falou iaia aí que mandou beijo toda a música gente é porque eu sou pisciana se eu me distraio vendo isso aí eu vou longe entendeu assim é não tem jeito muito obrigada todo mundo não tem jeito todo mundo que me dê um oi que me dê um salve um abraço um super beijo em todo mundo muito feliz de vocês estarem aqui com a gente comigo e com o Túlio também é um super artista tem um trabalho lindo em que não só ele desenha os artes mineiras mas como olha pra você ver pela arte dele ele ainda tá valorizando os outros artistas mineiras né olha que lindo o que quiser adquirir gente vocês vão ajudar o Hospital da Baleia vão ajudar a arte independente e também os artistas já consagrados ajudar a preservar a memória cultural de Minas são tantos artistas do teatro são muitos artistas tem muitas coisas lindas vários vários compositores igual o Pan tem que se unir minha proposta do livro foi justamente isso agora você falou de transitar vários espaços botei gente da música erudita músicas instrumentistas a Zeca dos Santos que é cantora cantora afro como é que fala afrofuturismo ela mistura dança com música com rap legal demais e eu passei nesses eventos igual você falou às vezes aquele preconceito aquele medo que a como é que fala sociedade não é que esses chefões esses esses presidentes esse pessoal impõe na sociedade não o povo fala que tal lugar é perigoso aquilo é perigoso eu cansei de ir eu fui no Alto Veracruz no evento em homenagem Vanderlei que foi um dos melhores eventos mais lindos que eu já fui com o pessoal ali da favela se você ouve os outros você vai lá sozinho de noite lá é perigoso eu nunca tinha ido eu perdi a rotação o lugar mais tranquilo mais lindo mais acolhedor e sempre é esses lugares periféricos a favela pulsa cultura pulsa arte pulsa vida a gente tem que acolher o viaduto ali Santa Tereza não tem nada de confusão não pode prestigiar os eventos lá que são todos muito legais sobe a quantidade de ações de agentes culturais que tem na serra que perto da minha casa mora perto da Ventosa Alto Veracruz os centros culturais os 17 centros culturais da cidade eles ficam estatisticamente em regiões periféricas ou periféricas de cidade dentro da favela ou periféricas de estar no entorno da cidade e as ações dos centros culturais são importantíssimas as pessoas que trabalham nos centros culturais o que elas fazem pela arte do local eu vi uma reportagem muito bonita do Taubik falando isso que a gente fala muito que São Paulo São Paulo São Paulo é o polo mas ele falou que São Paulo só é o polo porque todo mundo sai dos seus lugares e vão para São Paulo se as pessoas começam a fazer as coisas nos seus lugares o Brasil inteiro é um polo entende? e é isso não é só por exemplo eu trabalho no Palácio das Artes eu canto com a orquestra sinfônica com a orquestra filarmônica e saio de lá e vou ver o evento da favelinha na Serra que é sensacional porque é tão bom é tão bom quanto isso é arte também isso é cultura também e a energia é sempre diferente você vê um espetáculo a Ar Livre igual eu vi também lá no no Veracruz foi sensacional há tanta fotografia que eu tirei de criança brincando na rua e a família o pessoal almoçando lá de fora da casa todo mundo no Veracruz no Veracruz é o que fica fica a menina de Sinhal é só que são uma ideia da importância da Veracruz encontrei elas lá também artistas importantes é eu já tentei lá no espaço delas é incrível foi muito lindo as meninas de Sinhal estão no livro são sensacionais adoro também são sensacionais acho que eu tinha que fazer um livro só com o Mineiro porque em Minas é só o Mineiro eu fiz mais de 300 artistas lembra se eu homenageei todos é muita gente ainda bem que tem muita gente que bom que tem muita gente que bom que a gente vamos conversar com essas pessoas vamos juntar com essas pessoas todas fazer um grande movimento mineiro segue esse povo todo segue esse povo todo em breve vai estar todo mundo aqui esse movimento vai ser pra sempre vamos embora pode mandar mais um pra galera vamos pera ai meu Deus sei que eu toco de pensar tocando o que você quiser aí é é sua escolha mesmo vou tocar então alguma alminha com o Marquinho é bom você mostrar seus trabalhos mesmo os autorais é mais importante mostrar suas músicas é tocando só as minhas gente tocando só as minhas canções é aqui algumas que estarão no disco vai sair em breve ai 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 quem entrou ia Cacá Nascimento Cacá Nascimento entrou Cacá entrou na mangueira Cacá linda sua apresentação um abraço ah lá tá aí e vou tocar então já que a gente está falando da favela vou tocar inclusive o Marquinhos de Moraes é um dos meus parceiros mais ativos ele é um morador do Gomerado da Serra defensor da arte da favela tem um disco lindo uma do Aldo Morro do qual faço parte também e é isso vou tocar uma parceria minha com ele pegando o gancho também da conversa e essa vai estar no disco que chama-se Checkmate a música é minha e a letra é do Marquinhos de um lado um castelo um império a casa de Deus o braço o mistério de quem vive um pesadelo a salvação de quem entra não se dá a sua volta eu vou começar de novo eu casguei gente pera essa música é muito difícil eu estou vendo não na verdade eu casguei com uma saliva aí eu fiquei tentando encolir a saliva não estou conseguindo desculpa do começo não é a música do Marquinhos merece eu começo de novo vai lá vai lá onde quem sofre é em sua maioria os filhos e puras devoras os sonhos e santa o queimou Jesus por ser desgarrado do pé e foi posto ali por quem ele chama a vagina foi arrastado pelo chão sofreu e chorou mas pra ele prestava lição a quem seria se eu pensara são as vezes penso em todos que sangraram em pra depois de seus desejos trocados por palavras violentas de interesse em nada compatível e alienado só o próprio interesse interessante e medo nocivante se a dívida é cobrada a vida não foi o bastante se é castigo que oferece o sofrimento é o preço do cheque que morte que maravilha hein Marquinhos chega com essas letras pesadas eu tenho que tratar uma coisa dessa Marquinhos também não pega leve comigo não só me manda as pedreiras nossa isso aí dá pra fazer até uma arranjo pra coral meu filho todos Túlio eu sou cantora solo amo cantar sozinha amo mas eu falo que eu só existo porque eu também canto em coro então assim pra mim a iaia cantora solo só existe porque ela canta em coro e a iaia cantora de coro só existe porque canta solo uma coisa não exclui a outra e eu faço muita questão de levar isso comigo porque isso é a minha marca assim eu canto em coro a minha vida inteira e eu amo amo trabalhar com vozes amo trabalhar eu amo voz humana amo voz humana seja qual amo então o coro são amizades que eu criei também que é pra vida inteira que é muito tempo juntos muitos anos tirando isso eu sou suspeita porque pra mim a voz é o instrumento mais bonito então com todo respeito aos instrumentistas é porque na verdade é porque na verdade a voz ela é única né assim cada uma cada pessoa tem a sua e ela é ninguém vai ter uma voz igual mesmo então eu acho isso de uma beleza assim que não tem nome sabe e várias pessoas cantando juntas então é esse aqui é o vídeo que eu travei desse vídeo que eu te conheci não vai estar dando ô Túlio voltou da interferência no seu no seu em você mesmo tô vendo que acelerou aqui voltou agora tô te ouvindo de novo não tô ouvindo uns barulhos de novo tipo é o pessoal que tá ouvindo esse barulho só eu como tô ouvindo experimenta agora o fone vê se melhora talvez melhora pode ser uma alimentação do som ou pode ser uma frequência do computador melhorou muito muito eu tenho que usar o fone então nossa é que às vezes quando eu salvo o vídeo no IGTV deve ficar normal mas durante a transmissão deve ficar ruim né o pessoal deve ficar dando falha né de internet eu geralmente uso com fone porque às vezes que eu tentei fazer sem fone acontecia isso né você fala aí meu ambiente fica reverberando e fica muito confuso dando época muito confuso então é mais fácil assim de organizar e essas coisas de internet a gente vai só testando que eu tinha feito duas lives primeiro com meu celular e as duas ficaram horríveis assim meu rosto desfigurado ficou tudo tremendo sabe ficou muito ruim a transmissão aí eu peguei o celular da minha mãe que é um pouco mais moderna da minha impressora a transmissão virou outra coisa eu achava que era a internet daqui de casa que tava meio ruim mas é o modelo do celular tudo interfere tem celular que não consegue ter energia sei lá a internet não consegue abrir um ao vivo sabe igual a sua colega que entrou numa live só o áudio transmitir e nunca consegue mais não parecia de jeito nenhum é verdade tinha uma menina que vai na live da Tereza toda hora também tentava tentava a Tereza chamava sempre só o áudio é o celular mesmo chip sei lá o problema do formato mesmo agora no final que eu pus o fone a máquina não vai superar a gente eu dei mod eu ia ter botado no início o fone que a live inteira ficou sem fone o pessoal deve ter achado o áudio meio ruim agora não era acho que foram alguns momentos bem específicos acho que foi de boa assim a maior parte do tempo foi super de boa deu foi de boa só alguns momentos que não vão ficar muito com fone eu tô adorando também fica ótimo pra ouvir sua voz fica melhor mesmo fica melhor então é isso eu acho engraçado é cantar com fone porque o fone assim eu te ouço mas eu não me ouço cantar com fone é meio ruim que é festa tampa você não se escuta direito e fica abafado é seco é muito bom mesmo deixa eu ver o que é mais meu roteirinho acho que praticamente acabou tudo que eu tinha que te perguntar falar você já cantou na casa da ópera aqui em Ouro Preto não? você já veio aqui? não não eu já fui aí eu fui olha pra você ver há muitos anos atrás eu participei como público óbvio né da gravação do DVD do Christophe eu estava nessa gravação eu pedi esse show queria ter ido você veio né tipo assim sabe uns sete anos atrás quase você participou da back and forth lá do não não estava de público inclusive dá pra me ver várias vezes achei que você estava no show mesmo cantando no palco mas é legal também esse show foi histórico né esse show foi muito bem falado esse show foi muito bonito é muito bonito tem ele disponível no YouTube né gente o Christophe é é Porto como é que é o nome do do show tá no YouTube esse show é um negócio de Porto assim tem Porto em pé no Porto em pé no Porto tá disponível no YouTube gente eu vou dar uma olhada lá o Christophe é uma sonoridade incrível né a limpeza de de sons de voz o Christophe é um grande músico grande músico as pessoas também deviam abraçar-se e acolher porque é um grande músico tem até um disco dele dele o Maquelli do Babo Castro na outra cidade que é um disco estava no lançamento também aí ela não perde igual você fala você não perde nada a gente vai perder coisa boa né o pessoal fica com raiva perco o alvo toda hora estava esse show esse show do do a outra cidade teve Titani cantando teve Titani Pererê teve Juliana Perdigão a galera toda da época que estava assim mais nascendo todo mundo nesse show foi um show lindo também se não me engano foi no Sesmi Sesmi Minas não onde que foi esse show não que legal hein não foi no teatro brasileiro foi no teatro ah não acho que foi no Francisco Nunes ah sim acho que Elis Regina Elis Regina quando veio aqui em Minas em BH acho que o Tute já contou ela apresentou foi no Chico Nunes Elis Regina é que lá é um grande teatro tem história que tem teatro tem e esqueci o que ia falar poxa não sei se era do Cristo se não eu não tinha falado você foi a algum show alguma coisa ah é isso é aquilo que a galera foi falando um dia um pessoal assim do rap me encontrou no show do Black Alien aqui no do Preto até no Black Alien eu gosto de rap eu gosto de todos os tipos eu saí do seu alçador flag Maranhão Rosa fui pro Black Alien do lado vou perder show do Black Alien na praça tiradense ainda mais no momento que a gente vive o show desse é demais vou em todo tipo não tem preconceito com nenhum estilo eu só não gosto de música ruim o resto eu gosto música tem conteúdo eu não vou não dependendo mas não tem nada contra sempre tem um momento pra escutar música ruim também pra extravasar tudo pra extravasar pra você só agora pra curtir pra você apreciar pra ver eu prefiro a música com a letra com a melodia bonita melhor né se a gente tem a opção pra escolher né por que não o que não nos falta são boas opções aqui na cidade enfim a gente já citou uns 40 inclusive a música independente não só daqui a música independente tá terminando Rio, São Paulo Rio Grande do Sul deixa eu te falar daqui a pouco eu vou acabar essa primeira parte você será que faz mais uma ou encerra você com uma música aqui mesmo acho que também a gente falou muito né não sei se o pessoal vai ficar cansado eu sempre pergunto ao convidado você é que volta tudo é pode ser mas se você quiser fazer mais músicas que tem gente que faz comigo às vezes dois três blocos eu fico aqui aí depende do artista mesmo nossa senhora mas a gente faz uma música aí pra encerrar a gente encerra mesmo a live e depois mais pra frente a gente faz outras coisas você me convida pro seu sarau a gente continua lá com certeza você tá sempre no meu sarau eu vou te chamar se ela nem vê vou te chamar no dia é eu tava com medo com a luz apagada ontem eu tava com medo tipo você chamava alguém de surpresa não falava o nome será que é eu? e a luz escura era outra depois era eu ô Tulo então eu vou cantar uma que é parceria minha com o Marquinhos também pra poder representar um pouco esse lugar que eu também frequento que eu faço parte que é a capoeira que é a capoeira que é presente na minha vida essa canção é uma letra do Marquinhos que é minha mas eu fiz ao berimbau ela não tem harmonia eu vou fazer só aqui o que seria o que a gente faz do toque pra cantar mas na verdade ela é feita pro berimbau no ritmo de banguela pra quem ouviu os capoeiristas aí amigos meus ela chama Tudo Tem Seu Lugar minha e do Marquinhos sim inclusive o Cliver canta me dá essa honra de cantar essa música direto aí por aí na vida tem alma que reluz tem gente que ia voar tem fio que conduz batida que ecoar sigo no tom do navio no balanço da canoá na tempestade em mar pra vio eu me equilibro na croá o mundo tá dando voltas e tudo tem seu lugar como água que escorre na leia e depois volta o mar o mundo tá dando voltas e tudo tem seu lugar como água que escorre na leia e depois volta o mar o mandinheiro marinheiro na minha arte eu sou doutor quem manda no mundo é Deus ele sempre me guiou no passo do macaco agindo como um leão hoje fluindo como água mas mantendo os pés no chão o mundo tá dando voltas e tudo tem seu lugar como água que escorre na areia depois volta pro mar o mundo tá dando voltas o mundo o mundo Obrigada.